Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal, 29 de março, sexta-feira santa, vou gravando aqui meu dia para vocês, eu já fiz algumas coisas antes, só que eu não ia gravar hoje, daí cheguei aqui em casa agora e falei, ah, quer saber? Vou ligar a câmera e vou gravar minha rotina aqui para o pessoal, espero muito que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Acordei cedinho, já dei o petisco para os gatinhos, né, que o Kiko chama cedo, o Kiko não, o Chico, e aí o mercado abriu aqui perto, passei lá, comprei café da manhã, já comprei as frutas do papai, fui para lá, minha irmã foi também, tomamos café da manhã juntos, vim embora e como eu achei que eu não ia gravar, eu não gravei nada lá, mas amanhã eu vou lá de novo, eu gravo ele para vocês. A chuva deu uma trégua, estou pensando em fazer uma caminhada e fiz uma pipoca de leitininha aqui, vou mostrar para vocês. Eu estava com vontade de fazer, já tinha bastante tempo, e aí na hora que eu cheguei aqui em casa, eu falei, ah, vou fazer, vamos ver se vai dar certo, se der certo da próxima vez que eu for fazer de novo, eu gravo para vocês. Meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar, mas eu coloquei um pouquinho menos de meia, meia xícara de água e meia xícara de milho. Daí tu mistura tudo na panela, dá uma mexidinha, depois ela começa a estourar. Esses mais escurinhos aqui, ó, não é queimado não, é caramelizado. E aí depois você coloca numa forma, eu coloquei nessa aqui, ó, nesse tabuleiro de alumínio, deixa esfriar e aí joga leitininho por cima. Gente, que é gostoso demais. Eu já vi a Aninha Marques fazendo e fiquei com vontade, hoje resolvi fazer. Ficou ótimo, da próxima vez eu gravo para vocês. Aqui temos uma casa bagunçada, né, Chico? Oi, amor! Oi! Achou! Temos uma cama bagunçada, né, vida? Fui lá para o papai, larguei tudo bagunçado, falei, depois eu arrumo. Né? Temos aqui o Kiko. Oi, amor! Lindo! E o furacão. E a furacão? É, vamos mais calma? Vamos! Vamos, Pintilha! Vamos lá. Amém. 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 Esse barulho a minha máquina tá se centrifugando. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz também, além da pipoca Eu vou fazer cuscuz na caneca Então vamos lá ver se vai dar certo, né minha gente? Eu comprei, ó, flocão E aí eu vou colocar aqui meia xícara Vou passar pra cá E agora eu vou pingando água aqui até umedecer esse flocão Vai colocando de pouquinho em pouquinho Pra não ficar muito molhado, tá? Pode ver que meu flocão ficou úmido Todinho úmido Agora eu vou deixar ele descansar aqui uns 5 minutinhos E já já eu volto pra gente terminar de fazer Agora que já descansou aqui meu flocão Enquanto isso eu tava estendendo as roupas que eu tava lavando Eu vou temperar com um pouquinho de sal É a gosto o tempero, tá? Acho que eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino Pronto Agora eu vou passar margarina Untar essa caneca Pronto E agora eu vou desmontar Agora eu vou rechear com queijo Acho que eu pôs muito flocão aqui E agora eu vou levar no micro-ondas Eu vou colocar um pires por cima Pra tampar 3 minutinhos Lembrei, gente Não pode tampar ele todo Lá fala que tem que deixar um pouquinho pra fora Tá? Gente, já deu 3 minutos Será que vai ficar bom? Vou deixar só um pouquinho esfriando Não vou deixar esfriar tudo, não Porque disse que é difícil de desenformar Ah, vamos desenformar isso agora? Ih, ih, ih Esse prato aqui tá sujo que é o que tava o queijo Que bonitinho Quebrei a caneca Pus água nela quente Ah, não Só escutei ela trincando, olha lá Ah, nem viu te contar Agora tem que eu volto a caneca O que? O que eu fiz? Ah, não Ah, gente Olha essa cobrantinha, gente O queijo derreteu Ai, que delícia Depois, sabe o que eu quero fazer? Com bacon Vamos ver Delícia Muito bom Acabei de comer meu cuscuz Delicioso Mas pode deixar menos tempo no microondas Eu até achei que 3 minutos era muito Achei que 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo bastava E aí fui olhar outros vídeos na internet Teve uma pessoa que fez com 1 minuto E deu super certo também Ih, minha caneca quebrou, né Mas o cuscuz tava ótimo Caneca depois, a gente arrumou outra Olha onde eu vim trazer pipoca de leitininho Ó Ele gosta? Né, pai? Eu falei pra ele que eu tinha feito pipoca E falou, ó, eu quero um cadinho Aí eu trouxe Né? Você vai fazer coração pra eles hoje não, pai? Vou fazer um coraçãozinho aqui pra eles Ah, oi Oi Já cheguei em casa Já tirei um cochilinho com essas fofuras Todo mundo na preguiça Minha amor Eita Quiquinho, banquelo Né? Só na preguiçinha Só Minha amor E por hoje é só, minha gente Agora eu vou tomar um banho Me preparar Que amanhã eu trabalho Né? Sábado Amanhã, se Deus quiser Eu gravo mais pra vocês Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tenham gostado Um beijo Deus abençoe todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau